Durante a visita dos vereadores na escola municipal Roslei para averiguar algumas denúncias sobre criadouros de mosquito Aedes aegypti ali na localidade, a vereadora Márcia Pontes se mostrou bastante indignada ao ver um depósito com vários materiais didáticos abandonados. Mas muitos deles não chegaram nem a ser utilizados. Sobre essa situação, nós estivemos falando com a vereadora que mostrou a sua indignação. É verdade, isso aqui é um verdadeiro descaso com o dinheiro público. Isso aqui é um absurdo. O ano passado nós já estivemos nessa escola, já vimos que estava uma situação crítica, foi prometido que ia ser feita uma reforma aqui. Inclusive nós estamos precisando de vagas para alunos de primeira série que moram nessa região aqui e nós não temos. Nós conversamos com o secretário a respeito. Então nós temos esse espaço aqui que não é nem o depósito, fizeram um lixão insalubre do lado um monte de crianças pequenininhas que precisam de ser cuidados nos seus direitos e o secretário de educação não tomou providência nenhuma. Nós precisamos de espaço e o espaço que a gente tem é feito um lixão. Então, é essa forma que está sendo lidada com a educação em Ponce Lacerda, isso é um absurdo e aqui eu passo para todos a minha indignação. Não dá para acreditar que do lado de uma escola que lida com crianças em séries iniciais, a gente encontra um descaso desse. Então isso aqui é dinheiro público. Isso aqui é dinheiro público jogado fora. É o nosso dinheiro. É o dinheiro de cada cidadão que paga os seus impostos e tem seus direitos que não estão sendo resguardados. Então a gente pede que o secretário tome postura. A gente percebe, inclusive, que tem alguns materiais ainda lacrados, que não foi nem usado. É verdade. Nem abertos não foram. Materiais escolares e de vários níveis e de cursos também. E nós não queríamos que isso acontecesse. Mas já que aconteceu, que tome-se providência e providência imediatamente. Porque isso aqui já está há muito tempo jogado, né?